Oi pessoal, tudo beleza? Quem falou era aqui mais um vídeo no canal e hoje a gente estamos aqui no Marretão junto com o Lúcio. E ele ainda não está com a roupa do Brasil, bote agora. Como que eu vou botar aqui? Entra. Mas enfim, estamos aqui no Marretão para a Copa do Mundo e para juntar dinheiro, né gente? Porque a gente também está precisando juntar para a atualização de Natal, né? Enfim, a gente vai ter que juntar. Enquanto isso, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bom gente, então vamos mostrando aqui. Enquanto o Lúcio entra, a gente vai ficar aqui, por aqui mesmo. Olha bem... Cara, minha skin não carregou direito, velho. Para mim está toda carregada. Olha o chapéu! É porque o chapéu bugou para mim. É, mas a roupa está aí, né? Então tá. Aí está aqui todo mundo. E a gente não... E é, né gente? Aí... Sei lá. Só vamos então, jogando. Então bora para a partida. Começou, gente. Sou eu. Hahaha. Está preparado, Lúcio? Sim, né? Vamos lá. Eu acho que eu vou vencer essa fácil, cara. Ficou muito bom. Aham. Ó, gente. É porque ele se faz de iludido, tá? Então ignorem. É ok, né? Depende. Vai se ganha mesmo. 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 Que vou... Não. Que mania de falar mesmo. Mesmo. Oi, Pepe. Já começa assim, né? Você. Sim. Começa com broken, sim. Ainda bem que eu consegui correr de você, cara. Já estou em outra casa aqui. Hum, outra casa. Ok. Cara, acho que eu vou carregar, velho. Porque esse cara é level 2. A nova compra, mas vai que ele não... Ih, ele errou. Enfia, ele errou. Na verdade, fui eu. Vamos lá tentar procurar os porquinhos. Só tem você e a menina, hein? Vou continuar hackeando. Quero nem salvar ele. Nem lhe passar... Essa mina mesmo. Verdade, hein? Até só o voo, né? É. Até. Tchau, 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 tchau. não confia o dinheiro já achei dois contados não achei nem sei quantos eu achei vai bora lá cadê o povo que eu nunca me deixei ai já sei onde que tá todos eu acho ei tô passando mal deixa eu ver aqui voltei fui só ver um negócio aqui cadê cadê o povo uai 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 não vai ficar escondido eu tô escondido eu tô escondido mano eu já olhei em todos os lugares só que eu tava parada atrás de uma árvore caraca eu tô perdido caraca achei vem 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 essa marreta aqui é boa não por favor não agora você tem que contar com a ajuda da garota tá bem aqui não estou sendo morto achei agora o roblox tá muito bugado cara não consegui nem ver o negócio aqui de editar ganhei nossa cara em uma partida tem como fazer um vídeo então vamos pra próxima voltamos o Lúcio foi reentrar mas ficou fora da partida eu burguei cara é mas vamos lá já estou hackeando o 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